Olá, meus amores! Então, hoje eu tô com a encomenda de um bolo pequeno. Esse bolo é pra 15 pessoas. E aí eu resolvi filmar pra vocês. Espero que vocês curtam o modelo do vídeo. Na verdade, é a mesma coisa, né, gente? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é bater esses dois ovos até ficar fofo. Eu mostro a vocês como tem que fazer, tá bom? Então, meus amores, bateu os ovos. Ficou bem fofinho? Você vai colocar o leite em temperatura ambiente. Ah, tá. Tem que diminuir a velocidade da batedeira depois disso, tá? O açúcar eu gosto de colocar em colherada, mas como eu estou com a mão ocupada gravando, né, você pode colocar desse jeito aqui. Não fica tão elegante assim, mas funciona se é como vocês eu estou aqui fazendo, certo? Em seguida, deixa eu bater um pouquinho. Em seguida, misture a canela na farinha de trigo. Afinal de contas, estamos falando de bolo de churros, né? E vamos fazer a mesma coisa, tá? Coloca um pouquinho e tal. Esse processo aqui é bem importante, gente. Raspa lateral, bate mais um pouquinho. Nesse caso, já aproveita e coloca o fermento. Aí bate mais um pouquinho, conta até três segundos. Ligou, um, dois, três, já para. Raspa lateral de novo. Leva pra dentro. Conta mais três segundinhos de novo. Ligou, conta mais três segundos de novo. Bateu, tá pronto. Vamos pras forminhas agora, tá? Aqui eu tenho três formas, tá? Eu forro com papel manteiga, mas nesse caso aqui, que é bem pequenininho o fundo, então eu forro com papel toalha e não tem problema nenhum. Agora eu vou dividir a massa em partes iguais. O forno já tá pré-aquecido. Coloca lá e rapidinho tá pronto. Depende de cada forno, tá? Aqui do lado já tem as latas de leite condensado, que eu já enrolei pra não soltar cola, que essa marca que eu gosto de fazer, o doce de leite, é aquela marca que tem a colinha que gruda na panela de pressão. Então eu enrolo com o laminado, já boto na posição do laque pra baixo, na panela de pressão, cubro, 45 minutos eu desligo. Gosto de fazer isso à noite, mas hoje eu vou fazer agora de manhã pra usar à noite. Desligo, não tira a pressão. Deixo lá, tá? Porque isso ajuda a cozinhar mais. Fica mais tempo cozinhando, você não gasta tanto gás e ganha a cor ideal. Pronto, meus amores, fica assim. Eu dou uma batidinha, faço aquele asterístico aqui com a colher, deixa eu fazer pra vocês, porque pode ser que tem alguém novo aí. Depois você coloca, você faz assim, ó. Pra evitar aquela barriguinha, tá? Pronto. Já volto. Massas prontas. Agora eu vou deixar descansar no mínimo 4 horas, tá bom? Pra gente montar, é o tempo que eu vou na rua, fazer umas comprinhas e volto. Então, meus amores, eu vou usar a partir de agora o flash do meu celular, que não é lá essas coisas. Mas como eu quero postar o vídeo pra vocês. Aqui tá o doce. Depois que você tira da lata, você tem que trabalhar com ele bastante pra ele ficar liso. Coloquei uma pitadinha de sal, tá vendo? Ó, aqui do lado, vou misturar bastante, tá? Aqui do lado eu tenho a nossa calda, já tem aqui no canal. E aqui tem as três massas que eu já tirei o papelzinho da parte de baixo, tá bom? Meus amores, eu bati chantilly, tá? Agora eu coloquei um pouquinho de leite condensado e coloquei um pouco de canela. E vou misturar. E aí a gente vai pra montagem agora, tá? Então, meus amores, a primeira coisa que vamos fazer... Lembrando que eu já tirei o papel da parte de baixo. A gente vai molhar a nossa massa. Molhei a nossa massa. Eu venho com o nosso chantilly. Era pra eu ter batido com um pouquinho de leite em pó também, mas eu acabei esquecendo. Mas não tem problema não, porque ele tá super saboroso. Eu monto desse jeito, mas se você quiser montar daquele jeito lá com plástico e não precisar disso aqui, beleza. Pra mim isso aqui dá uma firmeza, sem falar que me ajuda muito no acabamento depois, na hora de alisar. Agora eu vou colocar o nosso doce de leite. Doce de leite a gente coloca. Bom, não tem como eu fazer isso e filmar ao mesmo tempo. Até porque meu doce de leite ali é puro, então ele agarra na colher. Eu não boto leite de creme de leite, nada disso. Tá? Se for pra bolo no pote, eu até coloco. Mas nesse caso aqui eu não coloco. Bom, eu vou espalhar aqui, que é isso que todo mundo sabe fazer e já volto. Agora eu vou repetir de novo. Mais massa, molho de novo. Faço essa cinta em volta, repito. E daqui a pouco a gente volta, tá? Só um detalhe, a primeira massa eu comecei ela com a parte morena pra baixo. Do jeito que você assou, continuei daquele jeito, como vocês viram. Agora essa camada e a próxima, eu confundo virado pra cima. Ou seja, quando eu virar, vai ficar confundo virado pra cima. Que é o que eu quero pra decorar, fica mais fácil, certo? Então, meus amores, esse bolo vai ser consumido amanhã, mas a entrega vai ser hoje. Então, o que tem que ser feito? Geralmente eu faço essa montagem, embrulho ele e deixo descansar. Nesse caso, não vai ser necessário. Olha aqui. Agora eu vou virar. Aqui não tem segredo. Você vai montar do jeito que você quiser, tá bom? Mas o meu hoje vai ser o seguinte. Eu vou passar uma camada fininha de chantilly somente na lateral. E já vou colocar ele na vasilha. Como vocês viram, aqui tem um isopor embaixo. Então, pra eu transferir pra minha vasilha que eu vou entregar, eu simplesmente... Isso aqui, gente, é pra dar sustentabilidade. Acho que é isso. Aí, depois que eu passar o chantilly, eu passo o chantilly aqui fora, só pra não sujar muito, porque aquela vasilha ali é horrível pra limpar. Coloco o bolo lá, passo o chantilly. Passo o chantilly, coloco o bolo lá e a gente volta. Então, desse jeito aqui, tá vendo? Agora eu vou medir com uma faca e vou cortar fitas do acetato. Bom, a minha decoração vai ser assim, mas você pode fazer com o bico folha, o bico serra na lateral, fica a gosto de vocês. Então, meus amores, essa decoração já tem aqui no canal, tá bom? Então, se eu estou postando o tamanho do bolo, como eu faço, eu tava afim de postar também. Se servir pra vocês, beleza. Se não servir, vai servir pra alguém daqui a um ano, dois anos. Eu simplesmente vou colocar a nossa cobertura aqui em cima e vou espalhar. Antes de secar, você tem que transportar ele de lugar, senão essa rebarbinha vem tudo, tá? É o que eu vou fazer agora. Ou então, simplesmente soltando. Mudei a faixa de lugar. Parece complicado, mas não é não. E antes dela ficar totalmente dura, eu vou passar aqui nas duas pontinhas um pouquinho do chocolate e vou, talvez um pouquinho no meio também, vou abraçar a torta, pegar com a mão e abraçar a torta. Esperei secar um pouquinho, que eu já coloquei, e afastei um pouquinho aqui a ponta. Agora eu vou repetir o mesmo processo com outro pedaço do papel. Vou colar aqui, leva a geladeira, secou um pouquinho e está pronto. Vamos terminar de decorar. Então, meus amores, aqui em cima, eu vou fazer esse trabalho de bico, deixando cuidado ali, sem colar na lateral, eu vou deixar um pouquinho, que eu vou finalizar depois com o chantilly, tá bom? Olha. Olha, ficou assim. Agora eu vou vir com o chantilly fazendo em volta. Por que eu não coloquei em volta e coloquei o chantilly por cima depois? Porque, às vezes, dependendo da situação, ele costuma escorregar. Então, e não gruda. Então, eu deixei um pouquinho da massa sem dor de leite, para poder grudar esse chantilly, tá bom? Outra coisa, outra coisa que vocês têm que tomar cuidado também, é o seguinte, não pegar o papel que estiver no final, o papel manteiga. O meu mesmo, por exemplo, eu peguei o que estava no final. E eu já sei que não pode fazer isso, porque no final, o último, ele é meio amassadinho. E aí pode deixar a sua torta, o seu chocolate, com essa cara de amassado. Não é feio também, não, sabia? Não é feio. Porque dá uma cara de papel amassado, de presente, enfim. Mas, fica a dica. Gente, esse bolo aqui não é o que é certo, é o que eu fiz, entendeu? Mas, se vocês quiserem fazer diferente, ele todo na pitanga com dor de leite também fica legal, tá certo? E não esquece de tirar o papel. Acabei colocando um pouquinho de glitter também. E essa aqui é a parte que eu falei do papel, que é bom vocês usarem só quando estiver novo, não usarem o final, tá? Beijos, até breve. Se deixar like, eu entendi que vocês gostaram do vídeo, tá bom?